A Secretaria Municipal de Saúde de Inhapim confirmou nesta última quarta-feira o primeiro caso positivo para o novo coronavírus na cidade. O paciente foi identificado como um homem de 24 anos de idade. Segundo a secretária, o jovem trabalha no estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um paciente do sexo masculino de 24 anos, assintomático, que apesar de trabalhar no Rio, estava aqui no município e na residência dos seus pais há mais de dois meses. E nessa última semana foi chamado de volta ao trabalho no Rio. E como protocolo da empresa em que ele trabalha, ele foi submetido à avaliação médica e ao teste rápido para detecção de Covid, tendo esse dado positivo. Após a confirmação positiva diagnosticada pelo teste rápido realizado pela empresa onde o jovem trabalha, foi solicitado ao rapaz que ele cumprisse o isolamento social na casa dele. Vale ressaltar que o homem possuía quadro assintomático, que significa não apresentar sintomas para a doença. O Departamento de Saúde de Inhapim vai mapear os possíveis locais por onde o rapaz possa ter visitado para monitorar pessoas que se aproximaram do paciente. Esse paciente, nesse momento, se encontra em isolamento domiciliar, sendo monitorado pela Vigilância de Saúde do Rio de Janeiro e passará por um teste de contraprova nessa próxima semana. Não é possível saber se esse paciente se contaminou aqui na região ou durante sua volta para o Rio. Lembrando que ele foi submetido a esse teste logo no dia seguinte da sua chegada lá. A Vigilância de Saúde do município de Inhapim já conseguiu localizar todos os contatos mais próximos dos últimos 15 dias desse paciente aqui no município e alguns já estão em isolamento e todos estão sendo monitorados por essa equipe de vigilância. E diante desse caso, nós vimos aqui reafirmar a importância da nossa população seguida as orientações sanitárias para a prevenção do Covid. Praticar o isolamento social. Se realmente precisar sair de casa, usar a máscara, não levar as mãos aos olhos e cuidar da higienização das mãos, lavar as mãos constantemente. Apesar dessa notícia ruim, não é um momento de medo. O medo não vai nos levar a nada. É um momento de termos responsabilidade e de sermos solidários. O boletim epidemiológico emitido pela Prefeitura de Inhapim nesta quarta-feira aponta que a cidade registrou 46 casos suspeitos para a Covid-19. 19 desses casos já foram descartados e 14 pacientes que apresentaram sintomas gripais estão cumprindo o isolamento social e estão sendo monitorados pelo Departamento de Saúde da cidade.